Eu não vou esperar você dizer tá tudo bem Eu não vou mais deixar você me prender aqui Juro que nada vai adiantar Não tem por que me explicar Você não me escuta, não me entende Melhor então eu guardar segredo Você não sabe que é sempre assim Te dou boa noite Me arrumo e tchau Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock não Me arrumo e tchau Cansei de ver você fazer aquilo que sempre quis Essa noite não vai ser assim Minto que vou ficar E pra você tá tudo bem Melhor então eu guardar segredo Você não sabe que é sempre assim Te dou boa noite Me arrumo e tchau Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock não Me arrumo e tchau Te dou boa noite Me arrumo e tchau Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock não Me arrumo e tchau Te dou boa noite Me arrumo e tchau Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock não Eu vou pro rock não Me arrumo e tchau Te dou boa noite Você não sabe onde eu vou Eu vou pro rock não Me arrumo e tchau Eu sou a Mel, vocal Obrigada A guitarrista Dedê Olá, olá, gente Nosso convidado querido André Matera Tá fazendo sucesso, hein? Michelle no teclado E Caron no baixo Olá, esse é o Câmara Ligada Que está no ar O programa pra ouvir o som E o pensamento do jovem Tem mulher no pedaço É isso aí, cada vez mais A presidenta da república Parece ter inaugurado aí Uma nova fase A das mulheres no poder E tem mais, ó Tem vice-presidente da Câmara A gente tem chefe de polícia A gente tem tatuadora Tem blogueira A gente tem DJ E muito mais E pra saber o que tá passando Na cabeça das meninas Nesses novos tempos A gente tem aqui com a gente Os colégios Ideal De Itaguatinga Animado O Centro de Ensino Médio 1 De Braslândia E também O Centro Educacional 11 De Ceilândia Obrigada, gente Muito obrigada Pela participação de vocês Bom, pra atualizar O nosso blog Hoje A gente tem, sabe aquela coisa assim Participação hiper, mega especial A gente tem uma blogueira Eu vou falar um pouquinho com ela Oi Tudo bom? Essa é a Priscila A Priscila é blogueira Ela tem um blog legal Sobre moda e beleza Maniadesaltoalto.blogspot.com Mania de Salto Alto Que eu também tenho Quem é que não tem? Tudo bom, Priscila? Obrigada Priscila, o que tem lá no teu blog? O blog fala sobre estilo Imagem Looks E principalmente o foco É em calçados Então eu tento mostrar Os calçados que estão aí fora Os do Brasil também Agora você fala muito sobre Sapato, roupa Isso que eu vi lá Eu entrei no seu blog Dei uma olhada Você foi falar também Que o mais importante De tudo isso É passar uma imagem Para as pessoas Você se preocupa com isso Assim, as meninas hoje Estão usando isso a seu favor Ao favor delas Assim, a imagem Ao favor Elas estão meio que Submetidas a padrão De beleza A detalhes como esses É, o que eu tento Passar no blog É isso, que a gente tem que ver O que combina com você Que não é porque está na moda Que você vai comprar O que você vai usar Realmente ainda Tem esse pensamento De que o que está na moda Que você tem que comprar Mas com o jeitinho Você vai se Vendo o que combina mais E eu tento Fazer com que o blog Passe isso, né? Beleza A gente pode conferir O talento da Priscila Visitando o camaraligada.com.br Ela vai atualizar Com tudo o que aconteceu Aqui no programa hoje Os bastidores da gravação E você também que for até lá Vai poder dar uma olhadinha Nas bandas Na galera que já passou aqui Pelo Câmara Ligada Tijuana MV Bill Malu Magalhães Vai lá, dá uma olhada Manda teu recado Que a gente está esperando E no palco A banda Lipstick E a gente vai conhecer Um pouquinho da história delas Lipstick é uma banda do ABC paulista Que une estilo feminino Ao rock'n'roll com atitude O grupo de meninas Se conheceu em 2000 Numa escola de música Elas decidiram se juntar Para fazer apresentações De fim de ano E daí Nasceu a banda Com letras que falam Sobre relacionamentos E situações complicadas Vividas por todos os jovens A banda rapidamente Conquistou seu espaço No cenário do rock nacional As meninas Abriram shows Do NX Zero Tijuana E CPM 22 Em 2007 Com o som mais maduro E composições próprias Elas lançam seu primeiro disco Que levou o mesmo nome da banda Já em 2010 As garotas trazem o disco Rock'n'roll E comprovam definitivamente Que rock combina com batom Vestido E meia calça colorida Uma graça Eu queria saber Para começar O que passa na cabeça De uma menina Tão jovem Como vocês são ainda E começaram ainda mais jovens Quando faz sucesso Alcança sucesso profissional Tão cedo O que passa na cabeça De uma mulher Então A gente nunca parou Para pensar nisso Porque foi uma coisa natural O que aconteceu com a gente Nós somos jovens Mas nem tanto E a gente está nessa luta A banda tem Quase 10 anos de vida É muita coisa Então cada dia A gente vai conseguindo Conquistar um espacinho E a gente vai ficando feliz com isso E querendo cada vez mais A vida muda muito Você tem que dar prioridade Para estudo ainda Eu fico pensando nisso Deixar outras coisas para o lado Dá para ter namorado Como é? É difícil conciliar as coisas Tanto é que as meninas Até pararam a faculdade Mas Porque a gente deixa a banda Em primeiro lugar A gente leva como trabalho mesmo A gente viaja muito A gente perde um pouco O contato dos amigos Porque a gente está De final de semana Sempre tocando Mas a gente liga Elas namoram A gente não Droga Aí galera Duas livres Olha só A gente vai tentando Olha só E como é que é Essa história de banda de menina Só de mulher Faz alguma diferença Eu digo Diferença no show business mesmo Quando vocês chegam Para se apresentar Então A galera não acredita Que a gente toca Toca para valer Canta mulher Vocês cantam Ou vocês são um grupo Vocês são modelos Vocês dançam O que vocês fazem Tipo A gente não A gente tem uma banda Vocês escutaram música Vocês se conheceram Numa escola de música Então vocês Inclusive sabem ler É isso A gente leva a sério A gente estuda A gente Ler as notas musicais As partituras Também As partituras Mas a gente Sofreu muito mais No começo Quando a gente Era mais nova ainda Que falavam Nossa Elas vão quebrar Os instrumentos Mas agora A gente já conseguiu Fazer uma carreira Assim que as pessoas Já tem mais Confiança na gente Ótimo Já tem gente Querendo perguntar Para vocês Eu nem sei porquê Mas vamos ouvir A primeira pergunta Cadê? Cadê? Meu nome é Cleisiane Eu sou do Médio 1 Eu queria assim Perguntar Porque sempre rola Aquele preconceito Você é mulher E vai fazer rock Assim Eu vi vocês falando Como foi para vocês Lidar com isso Desde o começo da carreira Se bateu aquele desânimo O que aconteceu? A gente acho que Sempre riu disso Tem muito show Às vezes até hoje Que a gente vai entrar Em algum lugar Para subir para o pálculo Segura-se Não, não, não Grupo aqui não Como assim? A gente vai tocar Então a gente sofre um pouco Mas a gente não se abala Com isso É o que a gente gosta de fazer A gente se dá muito bem Então a gente viaja junto A gente se diverte Além de estar tocando Então acho que a gente Supera qualquer preconceito A gente já superou muito E continua nesse caminho Acho que vai superar sempre É A tarefa de mulher Sempre superação É Sempre melhorando Vamos tocar mais uma então? Bora Eu não vou Não vou Não vou Te encontrar No cinema Ou em qualquer lugar Não adianta nem tentar Não vou Passar meu celular Seu chance comigo é nula Não adianta se explicar Sua fama não vai melhorar Eu sei bem qual é a tua Eu não sei se posso aguentar Sai pra lá Encontro outra pessoa Que sabe Possa ser meu amigo Cabe a nós E eu vou Te dizer Não faz mal ser normal É no mesmo mundo que é É melhor Me entender E quem sabe Talvez Esse jeito deixar de ser Não adianta me agradar Presentes flores me mandar Cansei de ver você na minha rua Não adianta implorar Não tenho dó Não vai colar Melhor você ficar na sua Eu não quero Eu não quero Te magoar Mas sai pra lá Eu nunca vou Ser sua Será que foi clara O que é que eu Desei Cabe a nós E eu vou Te dizer Não faz mal ser Normal No mesmo mundo que é É melhor Entender E quem sabe Talvez Esse jeito deixar E eu vou Te dizer Não faz mal ser Normal É no mesmo mundo que é É melhor Entender E quem sabe Talvez Esse jeito deixar De ser Eu não quero Quero te magoar Mas sai pra lá Não vou Não vou Quem sabe Possa ser Meu amigo Pra nós Você é esquisito E eu vou Te dizer Não faz mal Ser normal No mesmo mundo que é É melhor Entender E quem sabe Talvez Esquisito Deixar E eu vou Te dizer Não faz mal Ser Normal No mesmo mundo que é É melhor É melhor Entender Entender E quem sabe Talvez Esquisito Deixar De ser Essa é a banda Lipstick E você está assistindo Ao Câmara Ligada A conversa de hoje É sobre as mulheres No poder E eu vou Convidar agora Para esse bate-papo A Tatiane Ferreira Por favor Tatiane Vem até aqui Tudo bom Obrigada Pela participação Pode sentar Por favor A Tatiane é blogueira E tem um site Chamado Acidezfeminina.com.br A Kátia Solta Por favor Kátia Obrigada Kátia Por ter vindo A Kátia Ela é jornalista Representante Da União Brasileira De Mulheres Aqui em Brasília E a deputada Érica Cocay Do PT Aqui do Distrito Federal Obrigada Deputada Pela participação E vem aqui Sentar com a gente Mel Você também Pronto Obrigada Pela presença Aqui de vocês Aqui na nossa conversa E eu também Conversei antes Com uma galera Aqui de Brasília Sobre essas inquietações E os desejos Das mulheres Aqui no século XXI Vamos ver no que que deu Bom, a gente reuniu Toda essa galera Aqui hoje Porque são todos Jovens de opinião E eu quero saber deles Quais são as questões Os temas femininos Que ainda tomam a cabeça Das jovens Hoje em dia O tipo de personalidade Esperar que uma mulher Vai ser emocional demais Que ela não sabe Controlar as emoções Que os hormônios dela Vão fazer com que ela Seja uma pessoa histérica Esse tipo de coisa Ainda de separar O que é feminino E o que é masculino Que não necessariamente Funciona É, essa coisa de O papel da mulher O papel do homem Isso tá tipo No trabalho Na casa E tá também presente No relacionamento Tem um lado assim Quando a mulher Pede namoro Por que você pediu Em namoro? O homem tem que ir lá E te pedir em namoro Preconceito Você sente ou não sente Preconceito por ser mulher Preconceito tem isso É, isso é uma coisa Que incomoda bastante O que eu mais fico triste É de ver mulheres Reforçando o preconceito Ao invés de lutar contra eles Eu trato todo mundo igual Eu mesmo não tenho diferença Vamos supor Eu tô fazendo um trabalho Meu irmão tá jogando videogame E o pai tá assistindo TV Ela olha e fala Marina, vai lavar a louça? Mas não pediu nem pro seu irmão Nem pro seu pai Eu acho que quando você sai na rua Você vê geralmente assim Que é mais a mãe Que tá cuidando do filho Porque o pai Eu já me lembro Meu pai faz almoço Meu pai até passa a roupa Carreira e desenvolvimento individual Mais importante Sonhos grandes, altos Quero casar Acho que é essencial Até pra eu me sentir melhor Pô, eu acho legal esse lance De se cuidar Só acho que a gente tem que olhar feio Pra quem não faz a mesma coisa Você tem que se cuidar ao máximo Tem que ser uma super mulher Pela sua beleza Você pode ser uma super mulher Por vários outros motivos Não existe mulher Existem mulheres É considerar as características Que vêm além do fato De ela ser mulher Não simplesmente o fato De ela ser mulher Define tudo o que ela é Legal A gente vê que ela se incomoda Muito com essa coisa Pré-estabelecida Estão recusando Kátia O que é ser feminista Hoje em dia? Esse conceito mudou muito Como é que você pode atualizar Pra gente? Olha Eu acho que ainda tem Um estereótipo De ser feminista Parece que ser feminista Pode ser feminina Que a nossa luta Não inclui a luta também Não só pelo espaço de poder Mas pelo lugar também De essa mulher Ter o direito de ser como ela é Inclusive ser feminina Eu acho que hoje O movimento feminista É muito mais amplo Do que era Há 10, 20, 30 anos Quando eu comecei nele Deputada Acho que é isso E aqui na Câmara Em que nós somos Nós mulheres Nós somos uma minoria Quais são as principais reivindicações Então das mulheres Aqui no Congresso Nacional? Na Câmara Aqui na Câmara Federal Nós temos um dos piores índices De todas as Américas De participação das mulheres No parlamento Nós temos De 513 deputados e deputadas Temos 44 mulheres 44 Pense A população brasileira É composta em mais de 50% Por mulheres Não está representando Não está representando E é preciso E é preciso Estar na pauta deste ano Fazer uma reforma política Para assegurar Que as mulheres Possam estar No Congresso Nacional Porque nós queremos Como disse a Cátia Estar em tudo quanto é canto Nós queremos O microfone Queremos a caneta Mas queremos o batom Também Tem pergunta na plateia Oi Meu nome é Natália Sou do Colégio Ideal E a minha pergunta É para a blogueira Eu queria saber Como você fez Para disseminar seu blog Para se tornar conhecida Eu também tenho um blog Eu gosto muito de escrever Eu queria saber Como começou E como todo mundo Conheceu Então Na verdade Eu comecei Em um blog Voltado para homens Era uma mulher Falando para homens É isso? Não Na verdade Eu fazia uma coluna Nesse blog Que era voltado Para homens O blog inteiro É voltado Para o universo masculino Falando sobre mulheres Com humor Machista Vamos dizer assim E a minha A minha função No blog Era dar Visão Para os homens Do que as mulheres Pensam Só que realmente Dá a visão Do que as mulheres Pensam Porque às vezes As mulheres falam Para os homens O que elas querem Que eles pensam delas E assim A minha função É dizer o que Passa na cabeça Da gente mesmo É por isso que você diz lá Que de vez em quando Você fala coisas Que não agradam As mulheres É isso? A maioria das coisas Não agradam as mulheres Tipo o que? Me fala aí Faz um pedacinho Deixa eu ver Eu falei sobre Dar fora Por exemplo Você chega na balada Chega um cara Em você E você fala Não, hoje eu vim Só para dançar Isso não é verdade A mulher foi lá Para aumentar a autoestima Ela pode não ter ido Para se relacionar Com alguém Mas ela foi Para ser cantada Para aumentar A sua autoestima Dar o fora Para ela Aumenta a autoestima Também Então E ninguém Ninguém fica satisfeito As mulheres Ficam muito Nervosas com isso Porque É uma coisa Que elas acham Que os homens Não precisavam de saber Eu queria falar com a Mel Então Mel Na reportagem A estudante fala muito Que Isso faz um pouquinho Do que ela está falando Que a gente Elas reclamam De quem tem que ter iniciativa Se é um homem Se é menino A menina Ainda tem isso Hoje em dia Ou não? Ah, não sei Acho que no nosso mundo Não existe muito isso Pelo menos Eu acredito que Se você quer alguma coisa Independente do que seja Você tem que ir atrás Porque muitas vezes Você perde Por não ter iniciativa Então eu acho Que se você gosta De um cara Se você acha Que é correto Que é bacana Investe Não precisa ser vulgar Não precisa ser, né Mas dá para conversar Todos se conversam E eles reagem bem? Ah, se ele gosta de você Normalmente sim, né Mas é que o homem Também é meio safado, né Gosta de mulheres No geral Então você tem que tomar cuidado Tem que pesquisar bem o mercado Para não fazer a escolha errada Tem pergunta aqui Atrás de mim Procurando mercado Vamos lá Então minha pergunta Para a Erika Queria saber Como foi para você Ser uma das mulheres Mais bem voltadas Aqui no Distrito Federal Quebrando tabus E você acha Que foi por isso Que você foi reeleita Por ter quebrado Vários tabus Nessa sociedade Porque você também Não defende só as mulheres Você defende os jovens Os homossexuais Várias coisas assim Então, aí A gente Eu faço da vida política Um espaço Para defender o humano Então nós lutamos Para que Essa coisa que é óbvia Mas que é tão negada Faça parte da nossa realidade A humanidade A humanidade é uma só Tem várias formas de amar Várias formas de ser É composta por homens Mulheres Várias idades Mas é uma só E óbvio que as mulheres Carregam Um desprovimento Dessa condição humana Imposto pela sociedade Imposto pela sociedade Pense O primeiro time de futebol Feminino Ele foi proibido De jogar Proibido Pelo juiz Porque havia um decreto Que dizia Que as mulheres Só podiam praticar Os esportes Que o governo Autorizasse As mulheres Podiam ser demitidas Dos seus empregos Sem que elas Tivessem inconsciência Ou conhecimento Disso Por seus maridos Então veja A mulher É vítima De um processo De dominação E de exploração Muito intenso Eu diria o seguinte Nós temos uma discriminação Que a gente consegue medir As mulheres ganham 71% Do que os homens ganham As mulheres São as maiores vítimas De doenças Relacionadas ao trabalho As mulheres Estão pouco representadas Nos poderes No legislativo Mas existe uma discriminação Que a gente não consegue Medir Só sentir É a ditadura Da perfeição Sabe onde é que a gente Sente muito isso? No trânsito Se tem uma barbeiragem Você passa, olha E tem um homem no volante Ninguém fala nada Pelo menos eu nunca escutei Mas se é uma mulher Você vai escutar assim Só podia ser Mulher Mulher no volante Pericostante Errou porque é mulher Então é como se a mulher Não pudesse errar Quando ela adentra Ao exercício De uma função Que sempre foi Culturalmente ocupada Por homens Por isso Eu diria É para as mulheres Uma superação Diária Diária Não apenas no Congresso Nacional Como no dia a dia Na vida Particularmente Quando ela adentra Um espaço Que se diz E que se considerou Sempre masculino Eu acho que é falar Depois a gente tem pergunta Eu acho muito legal Isso que a deputada está falando E até porque a gente tem hoje Uma presidenta mulher Que percorre os chamados Espaços masculinos Para chegar onde ela chegou Ela vem de secretaria Do planejamento Secretaria De fazenda As primeiras experiências Dela enquanto gestora Que são espaços masculinos Casa civil Na verdade Então essa trajetória Ela ajuda também A gente transformando Alguns lugares Ditos masculinos E outros femininos E quando você fala Isso me faz lembrar Uma vez que eu entrei no avião E aí Quando começa a dizer Estamos Era uma mulher piloto Não tem piloto A gente tem que começar Pensar que devia ter Mas enfim Eu falei assim Nossa senhora É uma mulher Aí eu falei Opa É uma mulher Para chegar ali Ela tem que ter sido Dez vezes melhor Do que o homem Eu dormi no avião Então assim É verdade Você tem que fazer Um exercício cotidiano De estar Vencendo os seus preconceitos E esses chamados Espaços masculinos E femininos Então eu acho que A presidenta Dilma Além de trazer Essa imagem feminina Ela traz uma trajetória Da militância dela Da história dela Enquanto gestora Que ocupou espaços antes Inclusive quando foi Ministra da Minas e Energia Que também é um espaço masculino Eu acho que é uma coisa muito Que ela assume Sem um homem do lado dela Sem um homem do lado dela Para quê? Eu já ia falar disso Então nós não temos Primeiro Dama Para quê? Cadê? Não precisa Tem que perguntar lá Olá Olá Meu nome é Amanda A minha pergunta é para a Kátia E eu queria saber assim Porque eu me vejo E eu não sei se vocês compartilham Dessa ideia comigo Que nós somos filhas da revolução Muitas mulheres no passado Fizeram muito pela gente Brigaram pelo voto Brigaram pelo trabalho Então assim Eu vejo Que a mulher hoje em dia Ela é muito submissa a isso Ela deixou acontecer Somos filhos da revolução E estamos fazendo o quê aqui? A gente vem de uma história De uma trajetória Que de fato Muitas mulheres que nos antecederam Abriram portas e janelas Mas acho que a gente tem Muita porta e janela ainda para abrir Uma é essa da perfeição Que passa não só do corpo Como dos espaços Que a gente coloca Que a deputada já falou Do não poder errar O outro é da construção Que parece que já está vencida Mas não está Que é o espaço da maternidade Que ainda existe para nós O desafio de continuarmos Discutindo o que é mais importante Se é carreira ou se é ser mãe Você não tem essa discussão no masculino Se é ser pai ou se é carreira É dado Ele é pai E está na vida profissional Para nós o tempo inteiro Há uma cobrança desse lugar Dessa escolha E hoje com a questão Das formas diferentes de se amar As lésbicas hoje discutem O lugar de ser mãe Porque a sociedade acha Que elas não têm esse direito De ser mãe Então cotidianamente Nós temos novas lutas Eu espero que todas nós Mulheres e homens Que desejam uma sociedade De igualdade De justiça social De muito amor Possa se somar Para desconstruir Todos esses lugares De preconceito E construir o lugar De verdade De igualdade Tem umas coisinhas práticas Muito importantes Muito difíceis Por exemplo, creche Que é resolver bastante Esse dilema Se a gente tivesse creche Para todo mundo A gente não precisava Estar com esse dilema Vamos ter filho agora Não vamos Isso estava mais fácil De resolver É verdade Política pública Creche Mas não é também É também uma Veja bem Aqui em Brasília Aqui em Brasília Você tem 52% de mulheres Mais do que a média nacional Você tem quase 40% dos lares Dirigidos por mulheres Que sustentam financeiramente os lares E 68% das tarefas domésticas São feitas pelas mulheres Eu penso Penso eu E a gente deveria lutar por isso Porque isso vai ter outras consequências depois Se a mulher sai do trabalho Vai para casa E é responsável por cuidar da casa Por cuidar dos filhos Ela vai ter muito menos espaços públicos Para serem ocupados Então, portanto As tarefas da casa Deveriam ser divididas De quem vive na casa Eu vou perguntar uma coisa para vocês Se vocês estão em casas lá E aí vai Alguém tem que lavar a louça É o homem Ou é o menino Ou é a menina Que vai lavar a louça Nossa senhora Nós temos que começar a mudar isso Para que as tarefas domésticas De educar os meninos E as meninas Sejam função Do homem Da mulher De todos que moram Na própria casa Mas isso é uma coisa Da cultura brasileira Porque eu morei no Canadá Há um ano e meio E lá Não existe isso O homem faz metade das tarefas Lava roupa Passa roupa Lá é muito comum Você sair na rua E o pai está levando a criança No carrinho O pai está cuidando da criança No colo Você vai no shopping E o pai está fazendo compra Com as crianças Então é uma coisa muito cultural Eu acho também É uma cultura Se é cultural Não é natural Certo? Aí se é cultural A gente pode mudar Transformar Então nós temos que trabalhar Para as mudanças necessárias E para tirar aquele estigma De que se é coisa de homem Se é coisa de mulher Mudar a cabeça dos meninos E das meninas também Isso envolve também Fazer essa discussão Nas escolas Inclusive nesse lugar Que foi uma das questões Que as meninas falaram De se a gente pode dar o fora Ou se a gente pode Chegar junto Claro que mudou Para as gerações antigas Mas ainda há preconceito Eu lembro Na minha época Assim Dos 20 anos Que uma vez Meu irmão chega para o outro E faz assim Ah, você está namorando Daquela menina Ele disse Não, aquela ali é maçaneta E eu perguntei O que é maçaneta? Né? Ah, todo mundo passa a mão Eu falei Que preconceito Tem isso ainda, gente? Tem isso ainda? Entre vocês? Tem isso? Tem Meninas, tem? Tem menino É mesmo? Eu já ouvi Na faixa de vocês Meninos falarem assim Essa menina é para pegar Essa é para ficar E essa é para namorar Não é? É isso, meninos? Agora você não vê Na rodinha das meninas Meninos Jura? Vocês estão perdendo As melhores Só mudou o objetivo Olha só Agora você não vê O contrário Na rodinha de meninas Elas falando isso Olha, aquele ali é só para pegar Aquele ali é para ficar Aquele é para namorar Não, a gente quer Só o melhor Não precisa ser O intocado Não Não, mas eu acho Que hoje em dia As pessoas estão Bem Meio bagunçadas Esse lance Todo mundo Não está Tem mulher que também Só quer pegar o cara E pronto Entendeu? Então tem mulher que topa Esse lance de ser a maçaneta Sei lá o que é isso Não é, menina? Tem menina que gosta Que é safadinha também Fala Todo mundo quer participar Agora desse pedaço Não, mas no nosso caso É o seguinte A gente é uma banda De mulheres, né? Opa Com uma participação especial Hoje Exato E assim Geralmente Banda de rock Todo mundo fala Ah, roqueiro Pega todo mundo Não sei o que Pega geral Roqueiro pode pegar todo mundo Agora a gente não pode Ah, é? É, se a gente pega todo mundo A gente é o quê? Entendeu? Esperta Não sei Eu acho que vem aquele preconceito ainda Muito forte Que eu acho que a gente estava falando E as meninas estavam falando Naquele lugar Assim Que é exatamente A imagem social ainda Que tem de mulheres e homens Então a imagem social Infelizmente Que está posta na mídia ainda Não é dessa mulher Que ocupa Novos espaços E que quer ser sujeita E protagonista Da sua vida E não ser O lugar complemento Quantas vezes a gente ouviu Que é a tampa da laranja A tampa da panela de ninguém Nós não somos tampa de ninguém Nós somos inteiras E inteiras Nós queremos encontrar alguém Seja lá qual for a forma de amor Que essa mulher tiver de escolha Rapidinho Quer falar? Não? Não? Então vou encerrar esse bloco A gente continua conversando no próximo Eu sei que todo mundo quer falar Esse assunto Todo mundo fica querendo dar uma opinião Mas a gente vai para o próximo bloco Porque a gente vai falar daqui a pouco Sobre as mulheres Com questão do mercado de trabalho Olha Como a gente falou aqui Abre essa porta aí Que a gente quer entrar Vamos tocar mais um pouquinho Lipstick Um sonho Todo momento Em que te vejo olhar pra mim Só com você Que eu consigo ser feliz E te ter Me faz acreditar Que viver É bem melhor do que sonhar Você Sempre foi E sempre vai ter Muito em mim Não importa o que passar Mesmo se um dia duvidar Eu vou estar aqui Só pra te lembrar Não importa o que passar Ainda é Ainda é Agora Não importa Quem é Conseguiér E